Tô aqui no GP Veículos e Consórcios e hoje a gente quer explicar um pouquinho pra você que não precisa você às vezes ter dinheiro à vista, né Matheus? A gente pode, por exemplo, trocar o veículo que a gente tem por um outro mais novo, de repente, ou por um utilitário. Hoje em dia muita gente precisa de carro utilitário, né Matheus? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Aqui nós aceitamos o veículo como parte da entrada, né? Ou como total entrada. Então, por exemplo, no caso dessa estrada, pô Matheus, eu tô trabalhando com entrega, preciso de um carro maior, com mais espaço, a estrada é uma ótima pedida. A gente aceita o seminovo da pessoa, né? A gente consegue uma boa avaliação, em grande parte dos casos, uma das melhores da região, se não a melhor. E a pessoa sai pagando aquela parcelinha sem juros e sem análise de escorte. Ó, vamos dar um exemplo assim, por exemplo, eu tenho um seminovo de mais ou menos uns 20 mil, no caso da estrada, daria uma parcela de mais ou menos quanto? De 600 a 650 reais. Ó, que bacana, gente. Uma parcela muito legal que cabe no bolso. E isso por quê? Porque a gente tá falando de carta de crédito. Exato. A gente tá falando de consórcio, a gente tá falando de pagamento sem juros. Sem juros. Né? Diferente do financiamento. Exatamente. Porque hoje, Regiane, por exemplo, eu tenho um score que é baixo. O financiamento, ele vai ficar muito alto, mais alto do que já é tradicionalmente. Pelo score, por não analisar o score, a gente não coloca os juros do financiamento. Porque pra quem não sabe, de repente o pessoal de casa às vezes não entende muito, quando você vai fazer um financiamento, eles não simplesmente avaliam o seu CPF, eles avaliam o seu score. Eles não veem só se o seu nome tá limpo, vamos dizer assim. Eles avaliam também o seu score. E dependendo do seu score, é que vai ser o valor aí da sua parcela. Então isso conta muito. Faz assim, ó, vem falar aqui com o pessoal da AGP que eles vão te ajudar aí com tudo isso. Você vai ver que vai valer super a pena. Vamos passar o contato, Matheus? Vamos. Rua João Bernstein, 391 São Vitor. O telefone tá aí, o WhatsApp também, manda uma mensagem, fala com o pessoal aqui e faça um bom negócio. Vem pra cá.